Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar quanto se vende por dia de churros. Pois é, se você tá pensando em entrar nessa área de venda de churros, seja por um carrinho, food truck, barraca, esse vídeo é pra você, eu vou te trazer algumas informações que eu acho que vão fazer você sair desse vídeo com muito mais conhecimento. Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like do comecinho do vídeo já pra dar aquela focinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui esse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo, fazer os melhores churros pra vender, então fica comigo até o final do vídeo. Bom, gente, antes de mais nada também, né, eu quero dizer que pra vocês que eu tô gravando esse vídeo do dia 23 do 3 de 2022, tá? Então, as informações que eu vou te passar, elas são baseadas da localidade onde eu moro, eu sou catarinense, eu moro de Santa Catarina, baseadas na data que eu tô fazendo o vídeo, né? Indiferente da data que você vai estar assistindo, gente, as informações que eu deixo na descrição vão estar atualizadas, tá? Porque a gente sempre tá aqui atualizando, tá bom? Então, se você ver, sei lá, em 2023, 2024, sei lá, o ano que você assistir esse vídeo vai estar atualizadinho, links e informações da descrição, tá bom? Bom, então, baseado nisso, gente, eu quero falar pra vocês que atualmente um carrinho de churros vai estar no preço de 2.500 reais. Eu fiz uma busca rápida pela internet e o carrinho de churros tá custando em torno disso. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei de churros, falando do negócio de churros, há uns dois anos atrás, o carrinho custava em torno de 1.800, 1.700 você encontrava um carrinho novo de churros. Agora tá custando na faixa de 2.500, deu uma aumentada no preço? Deu. Então, vantagem de comprar pela internet é que dá de parcelar em muitas vezes. Então, se você tá pensando em comprar o carrinho de churros, de repente tem um cartão de crédito aí na mão, dá de parcelar em pelo menos 10 vezes, 12 vezes. Dá de parcelar, isso é bom, porque aí conforme você vai tirando o lucro do seu negócio, você vai pagando as prestações do carrinho, tá? Então, gente, hoje também na data que eu estou gravando esse vídeo, um churros a nível de Brasil, não a nível onde eu moro, mas de lugares que eu pesquisei, assim, que tem maior fluxo de pessoas, é vendido na faixa na média de 3 reais. Coloque aqui nos comentários pra gente o preço que tá sendo vendido hoje o churros na sua cidade. Mas a média, pelo que eu vi, do churro simples, não aquele gourmet, né? Mas o churro simples tá sendo vendido na média de 3 reais, tá? Aí, vamos pra responder as perguntas principais do vídeo? Então, quantos churros eu posso vender por dia com o carrinho? Com o carrinho de churros, você pode vender em torno de 100 churros por dia. Sim, facilmente dá pra se vender 100 churros por dia. Lembrando que tem alguns macetes de venda, então o primeiro deles é não ficar sempre no mesmo ponto, mudar de lugar com o passar das horas, com os dias da semana, porque, como já foi falado, muito em entrevistas aqui no canal, com quem vende produtos na rua, pra você vender muito mais, você tem que oferecer pra pessoas diferentes. Então, se você deixar o teu carrinho sempre no mesmo lugar, sempre as mesmas pessoas vão passar por ali, e aí é melhor quando você oferece pra pessoas diferentes, tá? Então, pode se vender numa média de 100. É claro, né, gente? Que isso vai depender também do teu esforço, de quantas horas você trabalha por dia, vai depender do movimento da rua e muitos outros fatores, né? Mas a média que eu vi, pra não jogar lá pro alto e também lá pra baixo, a média de 100 churros por dia, tá? Isso dá um faturamento de 300 reais por dia e um lucro aproximado de 150 reais pra você por dia. Então, essa é mais ou menos a média que você pode ganhar por mês. Vamos supor que você trabalhe 20 dias por mês. Vamos ver quanto que dá de salário limpo? Vezes 20, né? Ó, vai dar 3 mil reais, né, de salário por mês. 3 mil reais, gente, dá pra comprar comida pra dentro de casa, dá pra pagar as contas, água, luz, internet. Dá pra você, né, quem sabe, melhorar aí a qualidade de vida sua, dos seus filhos, da sua família, né? Contando que talvez você tenha uma família. Se você não tem, se você é sozinho, dá aí pra, de repente, você pensar em viajar, comprar um carro, sabe? Dá pra melhorar de vida com 3 mil reais. Com certeza dá pra você melhorar a sua qualidade de vida com esse valor, tá? E aí, eu pesquisei também quanto, mais ou menos, pode se vender por dia em um food truck, pra gente não ficar só com a experiência do carrinho de churros. E aí, eu vi que a média de venda por dia em um food truck é bem maior do que o carrinho de churros. Por quê? Porque o food truck, normalmente, normalmente, tá? Não é via de regra, mas normalmente, ele é estacionado, colocado em eventos. Então, eventos que têm grande fluxo de pessoas, como, por exemplo, shows, como, por exemplo, feiras de food truck, e eventos variados que você pode imaginar aí na sua mente. Aqui em Santa Catarina é assim. Tem um show, tem uma festa, tem... Os food trucks estão lá. Então, por isso que a média de venda do food truck vai lá pra cima. Pelo grande fluxo de pessoas passando por ali. Então, a média tá em torno de 500 churros. Então, você pense num evento, por exemplo, num show que tenha, sei lá, 10 mil pessoas. Não sei, tô jogando aí. 500 churros até que é um valor baixo de vendas. Então, eu coloquei, assim, uma média pra vocês. O que foi meu passado de quem tem food truck. Aí, vai depender de vários fatores também, né, gente? Se você vai ser o único food truck de churros por lá. Se você vai ter concorrente. Se você vai trabalhar, né, se o evento que você vai tem um grande fluxo de pessoas. E aí, depende do preço também praticado. Geralmente, o churros que é vendido em food truck, ele é mais caro. Porque é um churros gourmetizado, né? Um churros gourmet. Então, tem vários fatores. Dá pra tirar também 100% de lucro nessa modalidade. Outra coisa também dos food trucks. Normalmente, eles trabalham mais final de semana. Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Então, normalmente, é mais esses dias que eles trabalham pelas minhas pesquisas, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que eu pesquisei também foi a média diária de venda de churros através de uma barraca. Tá? Eu também fiz essa pesquisa aí pra vocês. Eu já mereço o like, né, gente? Olha o tanto de informação que eu tô trazendo aí pra vocês. Deixa o like, por favor, nesse vídeo, tá? Então, através de uma barraca, gente... Pelas minhas pesquisas, né? A quantidade vendida por dia fica mais ou menos ali na quantidade vendida do carrinho de churros também. Porque, normalmente, uma barraca, ela também é colocada em lugares de bastante movimento. Então, fica mais ou menos 100 por dia. 100, 150, eu vi, tá? Tem, claro, tem barracas que vendem 300, 400 por dia. Mas eu sempre vou jogar uma média, sim, pra vocês, pra que seja uma coisa bem alcançável que qualquer empresário, empreendedor iniciante consiga estar vendendo, né? Então, 100 por dia é algo bem, bem, bem alcançável pra barraca, tá? Agora, se você quer se tornar um profissional, uma profissional na área dos churros gourmet, o primeiro pilar é o quê? Quem é inscrito aqui no canal já sabe que o primeiro pilar é o estudo. Depois que você estuda, você tem que ter fé em você e fé no seu trabalho. Não deixar ninguém contaminar a sua cabeça te puxando pra trás. E também precisa trabalhar duro. Se você fizer esses três componentes, né, tiver esses três componentes, é sucesso garantido, tá bom? Então, pensando nisso, eu pesquisei bastante, encontrei, gente, um curso de churros gourmet online que tem qualificações muito positivas na internet. Muitas pessoas que fizeram esse curso conseguiram empreender graças a ele. Eu quero mostrar aqui pra vocês na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí no vídeo agora até o final, porque eu garanto que você vai gostar demais do que eu vou te mostrar. Então, pessoal, temos aqui o curso de churros gourmet. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tem um vídeo meu muito legal aqui falando cinco maneiras de vender churros gourmet na página do curso. Mas o curso não é meu, tá? O dono do curso gostou do meu vídeo, achou muito legal, muito interessante, porque tem várias dicas. Até se você quiser assistir, tá aí. E veio falar comigo, né, colocou o vídeo na página do curso. E tá aí, né, o vídeo meu, ó, já faz algum tempo, eu tô um pouquinho diferente aqui no vídeo, né, já faz algum tempo. E é isso, tá? Mas o curso não é meu. Eu venho dar uma dica de amiga aqui pra vocês de capacitação, que eu acho que realmente vai tirar você de onde você tá e pra onde você quer chegar. Não tem como, gente. Assim, ó, você empreender, você crescer na vida sem estudar. Pra tudo, né, pra conseguir uma vaga de emprego melhor, pra você ter uma renda, pra você até fazer uma entrevista de emprego, você precisa estudar, né. Então, pra empreender não é diferente. Gente, eu quero mostrar pra vocês o que eu mais achei de legal nesse curso, que eu acho... Ah, ele tá em seis países esse curso já, já saiu, não tá mais só no Brasil. Pessoas de Portugal, da Inglaterra, África, Angola, Argentina e Espanha têm acesso a esse curso, né. Muitos alunos fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, já fizeram um curso, é um curso muito, muito legal mesmo, tá. Ai, desculpa, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu acho de mais legal no curso, ó. Você vai aprender a fazer a receita da massa base dos churros. Você vai aprender a fazer recheios pros churros. Você vai ter várias ideias de recheio, né. Você vai aprender a fazer churros de chocolate. Olha só que delícia. Churros de brigadeiro. Churros de donuts. Olha só que delícia, gente. De brigadeiro, de donuts. Churros no cone. Ó, isso aqui é uma febre aqui onde eu moro. Tudo isso você vai aprender a fazer. Churros colorido. Isso aqui faz um sucesso no food truck que vocês não fazem ideia. Churros colorido. E aqui a gente tem mais um monte de informações sobre o curso que eu recomendo que você leia, tá. O que eu acho bem legal também é que além de te ensinar várias receitas, né. Você vai aprender a fazer churros de óleo, colorido, de brigadeiro, de donuts, né. Você vai aprender também como legalizar o seu negócio. Então o curso ele ensina também essa parte burocrática que é bem importante, né. Como legalizar o seu negócio, qual época é boa pra vender churros, quanto tempo você terá o retorno do seu investimento, arte e logotipo pra sua empresa. Isso tudo você vai aprender a fazer. Divulgação e muito mais. Então é algo que realmente, gente, vale muito a pena você tá investindo e você tá fazendo, tá. Vamos ver como é que funciona pra se inscrever. Ah, e ele conta com um certificado. Ainda depois de eu concluir o curso, você recebe um certificado, tá. Depois da conclusão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o preço do curso. Olha só, ele tá custando, gente, só R$ 47,00. Ele já custou, gente, R$ 97,00 e hoje ele tá custando só R$ 47,00. R$ 47,00 é o preço de uma pizza pequena, né. O que que você faz com R$ 47,00? E, gente, dá pra parcelar ainda no cartão, dá pra pagar no Pix, dá pra pagar no boleto. É só você clicar no botão sim, quero garantir a minha vaga agora mesmo, através do link que tá aí na descrição. Você consegue fazer a sua inscrição numa plataforma 100% segura. Após você fazer a sua inscrição, você recebe por e-mail os dados pra acessar o curso, né. Após você fazer o pagamento da inscrição, a plataforma aprova esse pagamento e aí você recebe os dados pra acessar o curso por e-mail. Então tem que ficar de olho no seu e-mail, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Te desejo todo o sucesso do mundo. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!